Fala galerinha, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês talvez um dos projetos mais importantes que eu fiz o suporte para segurar os tanques extras da minha moto e o meu bagageiro Na realidade ele tem outras finalidades mas uma das principais e o que fez com que eu realmente criasse ele foi justamente para eu estar conseguindo carregar os meus tanques Vocês vão ver que um dos projetos é eu estar conseguindo chegar no Ushuaia e na realidade chegar até o Alasca mas isso aí já é outra história sendo que para eu conseguir fazer esse feito aí eu vou precisar de autonomia preciso estar levando combustível extra porque muitas das vezes eu não vou ter acesso a combustível isso aí, a galera que já é desse mundo aí sabe muito bem do que eu estou falando e enfim, carência mesmo de postos de combustíveis na estrada Então o projeto inicial basicamente foi para que eu conseguisse carregar esses tanques eu estou carregando dois tanques de 10 litros, beleza? mas aí também a ideia de eu estar conseguindo criar um suporte que adequasse melhor a minha bagagem sendo que não é essa aqui o primeiro projeto foi bagagens mesmos que iriam amarradas em cima desse suporte e basicamente seria isso vou estar mostrando para vocês um pouquinho os detalhes de como é que era fui para São Paulo, fiz uma viagem longa, de 8 mil quilômetros eu tenho todos esses vídeos aí registrados numa playlist no YouTube e então eu criei essa experiência e a necessidade de ter um tipo de bagagem um pouco diferente que no caso seria essa essa bagagem aqui ela possibilita eu estar conseguindo ter acesso mais rápido a algumas coisas mas vamos falar do suporte que é o que interessa nesse vídeo aqui para eu conseguir acoplar essa bagagem aqui eu tive que fazer uma modificação e conseguir fazer um suporte para ela para que ela viesse a ser acoplada aqui, beleza? teve outras coisinhas a mais aí como por exemplo a modificação que eu fiz para eu conseguir de uma forma mais segura estar levando a minha bandeirinha que na realidade ele é um pau de selfie para estar fazendo as filmagens que eu passo aí para vocês e de resto eu vou estar mostrando para vocês a confecção desse suporte e como é que foi alguns detalhes aí chega aí, bora dar uma analisada nisso o que eu precisei fazer aqui de início? tirei o molde dessa chapa aqui essa chapa é uma das peças mais importantes porque é ela que vai fazer a armação no chassi da moto e toda a furação e molde dessa chapa aqui ela foi tirada de um sissiba original da Harley que eu vou estar mostrando detalhes aí para vocês segunda peça a segunda peça foi o suporte em si do tanque de combustível eu basicamente precisei tirar a distância que eu tenho aqui das molas para justamente dar esse espaçamento e ela não bater na mola essa curva aqui eu fiz numa calandra em que eu consegui parceria aí com um grande amigo Alan vou estar mostrando depois para vocês aí da Artnox e aí eu consegui fazer isso na oficina dele esse suporte aqui é um suporte com o diâmetro exato desse tanque de combustível que eu comprei na internet, né? então eu precisei basicamente tirar o molde dele tirar aqui a distância certinha e aqui eu tenho uma dobradiça com uma plaquinha de metal o outro detalhe que foi uma das modificações recentes é o suporte de óleo esse suporte de óleo aqui ele é bem fundamental para mim porque eu preciso ficar fazendo o abastecimento a completar, né? o óleo ele acaba evaporando e aqui essa posição faz com que eu não melhe nem nada do tipo eu vou tentar ver se eu tenho uma foto de onde eu levava ele então aqui ele fica bem acoplado e eu gosto de colocar uma liguinha aqui para ele não sair e aí eu reforcei esse suporte aqui, né? até aqui é o projeto antigo eu cortei e acoplei essa peça aqui de cima que é a que eu já comprei direto do fabricante para conseguir amarrar aqui e armar a bag beleza? e aí basicamente coloquei um suporte aqui para estar dando uma fixação melhor e esse aqui para evitar que ela fique trepidando a segunda etapa do projeto foi essa e também eu acoplei aqui esse tubozinho para fixar a minha bandeira e deixa eu ver se eu consigo tirar e meu cabo aqui que na realidade é para estar levando a minha câmera, né? para estar filmando também de resto eu vou estar mostrando para vocês agora mais detalhes aí de como é que foi a confecção beleza? pessoal, eu tenho um conhecimento um pouco básico aí de SketchUp eu fiz um desenho técnico da peça como vocês estão vendo que me possibilitou ter uma noção do que eu estava querendo fazer antes de realmente colocar em prática então eu tive muitos projetos tive muitas ideias até chegar aí se vocês forem olhar até mesmo por essa peça que eu estou desenhando agora ela na realidade não tem muito a ver com o que realmente foi feito então eu estou mostrando isso para vocês porque antes de vocês desenharem antes de vocês começarem a fazer desenhem bem a ideia que vocês têm para depois colocar em prática porque muita coisa vai mudar não vou conseguir botar o passo a passo porque foi na correria fazendo mas o mais importante de tudo foi que eu consegui e também um amigo aqui que eu consegui ter no longo dessa experiência grande Alan aqui da Arte Nox foi engraçado como a gente se conheceu que eu bati aqui na frente da oficina dele para pedir uma informação de onde tinha um local que uma oficina que fosse fazer isso aí para mim e o cara de portas abertas deixou entrar na oficina dele e graças a Deus a gente construiu essa amizade aí que inclusive olha aí está me ajudando hoje no feriado sempre aqui sempre trabalhando com certeza quem precisar inclusive se isso aqui sirva de comercial aí quem estiver procurando uma oficina que faça móveis de inox que trabalhe também aí com metal e tudo mais que queira fazer umas artes o cara aqui é bom e bom de trabalho pode confiar valeu valeu galera um abraço valeu 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 agora papai tudo pretinho só o luxo né filho combinar com a vozinha preta agora tchau